Está começando o último dia da competição entre a Edna e a Ana aqui no Bom de Bíblia Sudeste. Estamos na primeira fase, temos 12 competidores nessa fase inicial, você já conheceu 4 e nesta semana está acompanhando mais duas aqui, a Edna e a Ana. E no momento a Edna está à frente com 1.200 pontos e a Ana tem 900 pontos no placar, 300 pontos de diferença entre elas. Mas hoje é o último dia, você já viu muita coisa acontecendo nesse último dia, inclusive porque hoje tem roleta bíblica. Aquela prova que os nossos competidores e você aí de casa e eu também ficamos, olha, com os pelos aqui do braço todos arrepiados porque essa prova deixa a gente nervoso, viu? Eu não sei você, mas eu fico, mas também é uma prova que mostra realmente um grande conhecimento da Bíblia dos nossos participantes. Então fica ligado no programa de hoje porque tem muitas perguntas, muito conhecimento, muita atenção, mas também muita diversão para você aqui no nosso programa. E hoje você descobre qual das duas passa para a próxima fase. Eu faço um rápido intervalo, 30 segundinhos e eu volto já. Já voltamos com o último dia do Bom de Bíblia aqui na tela da sua TV Novo Tempo. Qual dessas duas passa para a próxima fase? Será a Edna que está à frente nesse momento e tem 1.200 pontos? Ou será a Ana que está um pouquinho atrás com 900 pontos, mas está tentando a virada? Para saber tudo isso e muito mais, só você ficando ligado com a gente a partir de agora. Porque olha, 200 pontos aqui podem sumir com um estalar de dedos. Então tem que ficar esperto a cada pergunta, a cada segundo no nosso programa, nessa temporada, onde estamos estudando o livro de Isaías. Deixa eu dar um oi para as nossas competidoras. O último é 300 pontos, eu falei 200 pontos, né gente? Desculpa. 300 pontos de diferença entre elas, mas 300 pontos tem que ficar esperto aqui também. Hoje ainda tem a roleta bíblica, a coisa pode sumir em um estalar de dedos aqui. Deixa eu dar um oi aqui para a Edna mais uma vez. Edna, bem-vinda ao programa mais uma vez. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Agora, eu disse que foram quase mil inscritos que fizeram a prova aí para a seleção do Bom de Bíblia. Você, quando fez a prova online, a gente fez por conta da situação do coronavírus e tal, você achou ela difícil, fácil? Como é que foi para você? Foi difícil porque também deu um probleminha, foi uma... fiz nas carreiras, sim. Ah, porque deu um probleminha de conexão com a internet e tal, entendi. Muito bem, mas está aqui, né? Está entre os 12 melhores do Sudeste. Muito bom ter você aqui. Eu não esperava ser chamada, eu fiz por fazer porque eu gosto de fazer o Bom de Bíblia. Não sonhava, nem sonhava de vir. Nos bastidores você me disse que inclusive você participa de concursos bíblicos na sua igreja local e já ganhou um também, né? Já, já. Que legal, muito bom. E agora o Brasil inteiro está te conhecendo, Edna, e você compartilhando seus conhecimentos com o pessoal do Brasil inteiro. Muito obrigado, viu? Sim. E do meu lado direito temos a Ana. Ana, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada, André. Ô, Ana, você também, o que você achou da prova do Bom de Bíblia? Fez online, ele teve alguma dificuldade também? Como é que você sentiu? Ah, teve dificuldade, sim. O site já estava sobrecarregado e demorou para abrir mais perguntas, mas estavam bem difíceis as perguntas. É. É, bem difícil. O pessoal da produção não pega leve. Ai, comigo não está pegando. Desde a primeira fase já pega difícil ali, viu? Bem difícil. Mas, com o mesmo seno difícil, você ficou entre os 12 melhores da região sudeste. Também não esperava. É mesmo, se surpreendeu, né? Me surpreendi. Mas é isso aí, o importante é que a gente tem duas boas de Bíblia aqui, junto com outros 10, né? Foram 12 os selecionados da região sudeste, porque tiraram as melhores notas para compartilhar o conhecimento deles com vocês e abençoar a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, viu, Ana? Obrigada. Bom, vamos ver como se saem as duas nesse último dia. E você aí de casa, como se sai também. Se prepare, respire fundo, que nós vamos começar a estudar o livro de Isaías. Mais uma vez, lembrando, vocês têm direito a duas perguntas que vêm dessas... Duas ajudas, perdão, não duas perguntas. Duas ajudas que vêm dessas quatro cartas que estão aqui nas minhas mãos. Muito bem, vamos lá. Hoje eu começo com você, Ana. Pergunta na tela. Qual povo, nominalmente, jamais armaria a sua tenda em Babilônia, de acordo ali com as profecias de Isaías? Opção A, o Arábio. Opção B, o Judeu. Opção C, o Caldeu. Opção D, o Israelita. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou responder. Vai responder, ok. Qual é a sua resposta, Ana? Ah, o Arábio. Ah, o Arábio. Ok, pode confirmar, por favor. Será que é isso mesmo? Ela foi com rapidez na resposta. Deve estar certa. Se bem que teve um dia desse aí que a Ayrton estava segura e errou ali. Mas vamos ver, vamos ver. Tomara que tenha acertado, né? A gente sempre torce para que vocês acertem. E a resposta dada pela Ana está... Correta, Ana. É isso mesmo. É o Arábio. Mil pontos para a Ana. 1.200 pontos para a Edna. Agora é com você, Edna. Pergunta na tela. Na profecia contra a Babilônia, estamos na mesma profecia ainda, hein? Deus a comparou a dois povos. Que povos eram esses? Opção A, Egito e Assíria. Opção B, Sodoma e Gomorra. Opção C, Moabe e Edom. Opção D, Filístia e Etiópia. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou responder. Ok, qual é a sua resposta? Vou botar a letra B. B, Sodoma e Gomorra. Ok, pode confirmar. Então, por favor, Edna. Será que é isso mesmo? Na profecia contra a Babilônia, Deus comparou a Babilônia aos povos de Sodoma e Gomorra? A Ana está dizendo que sim. Você acha que a Edna acertou? Bom, se ela acertou, vale ponto só para ela. Mesmo você sabendo essa daí. E a resposta dada pela Edna, com confirmação da Ana aqui, está... Correto, é isso mesmo, Edna. Sodoma e Gomorra. E isso está aí registrado em Isaías capítulo 13, versículo 19. Sodoma e Gomorra. Muito bem, faz 100 pontos. A Edna também acumula 1.300 pontos no placar. E agora eu vou com você novamente, Ana. Pergunta na tela. Ainda falando sobre a profecia contra a Babilônia, olha só. De acordo com Isaías, dos seguintes animais, quais seriam encontrados dentro das casas abandonadas de Babilônia? Opção A, lobos, serpentes, aranhas e escorpiões. Opção B, cobras, lagartos, moscas e pulgas. Opção C, porcos, javalis, víboras e abutres. Ou opção D, corujas, avestruzes, hienas e chacais. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Ana. Eu vou pedir ajuda, André. Ok, Ana vai pedir ajuda. Tem um zoológico inteiro para você escolher aqui, Ana. Tem tanto animal no livro Isaías, de morcego, e fala de jumento e boi. Vamos ver o que você tira. E ela tirou biblia.com.br. Vamos ver aí. Ela vai ter 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br. Já selecionou o site aí, Ana? Certinho. Então vamos lá, 30 segundos, valendo. De acordo com Isaías, dos seguintes animais, quais seriam encontrados dentro das casas abandonadas de Babilônia? Aí tem uma série de animais aí, né? Cada um com quatro animais. Cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos. Acabou seu tempo, Ana. A gente precisa que você dê uma resposta, Ana. Eu vou de... D. D. Corujas, avestruzes, hienas e chacais. Acertou. Foi mais um chute, né? É. É que eu vi chacais ali. A Edna está falando que ela acertou? É que eu vi chacais ali. Eu falei, bom, então... Ah, você falou, acho que é. É. Entendi. Bom, a resposta dada pela Ana está... Correta, Ana. Isso mesmo. É D. Muito bem, vamos lá. Edna, agora com você. Pergunta na tela. Olha, falando de animais ainda, hein? No contexto da profecia contra a Babilônia. Qual animal foi usado para comparar a maneira como as pessoas fugiriam de Babilônia quando ela ficasse deserta? Opção A, como um cãozinho as pessoas fugiriam de Babilônia. Opção B, como uma gazela. Opção C, como um pardal. Opção D, como um cavalo selvagem. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Edna. Olha, eu vou pedir ajuda, porque essa aqui eu não sei, não. Vem, Mayara, para mim. Eu quero você. Vamos ver o que é que sai aqui para a Edna. Ai, Deus eterno. Onde que está Mayara aqui, gente? Vamos lá. E ela tirou. Pode mostrar para a tela, por favor? Saiu Bíblia de Estudo, Andrews. Ainda não saiu a Mayara para a Edna. Semana inteira ela não conseguiu tirar a ajuda dela, né? Quando você pediu ajuda. Muito bem. A Edna vai ter 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia de Estudo, Andrews, para saber aí, na comparação com a Babilônia, como as pessoas fugiriam da Babilônia. Se você quiser a sua Bíblia, Andrews, que é a Bíblia oficial do programa, peça a sua em cpb.com.br. Vamos lá? Tudo certo aí, Edna? 30 segundos, valendo. Qual animal foi usado aí nessa profecia contra a Babilônia para mostrar como as pessoas fugiriam da Babilônia quando ela ficasse deserta? Como um cãozinho, as pessoas fugiriam como uma gazela, como um pardal ou como um cavalo selvagem? 10 segundos. 5 segundos. Acabou seu tempo, Edna. Pode fechar a Bíblia. Deu para encontrar alguma coisa ou foi muito rápido o tempo? Foi muito rápido. Não encontrei nada. E aí? Vai de A, B, C ou D? Eu vou botar de D, né? Vou chutar mesmo. De D, um cavalo selvagem, é um chute mesmo. É um chute mesmo. Confirma, por favor. E a resposta dada pela Edna se encontra em Isaías 13, que é o capítulo onde a gente está vendo aí a profecia contra a Babilônia, no versículo 14. E no versículo 14 diz assim. Cada um será como... Puxa vida, Edna. Como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Não acerta. Então, a Edna continua com 1.300 pontos no placar. E olha, a distância entre as duas diminuiu para 200 pontos. Olha, eu faço um rápido intervalo e eu volto já com a definição de quem passa para a próxima fase. Edna ou Ana? Fique ligado. Voltamos já. É agora que você vai descobrir, no último bloco do último dia, entre a competição entre Edna e Ana, você vai descobrir qual das duas vai para a próxima fase. Será a Edna? A Edna está 200 pontos à frente da Ana. Mas agora a gente tem verdadeiro ou falso e também a roleta bíblica, onde elas têm que falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor. Como será esse último bloco? Se segure, respire fundo, porque começam as emoções desse último momento da competição entre as duas. E agora vamos para o verdadeiro ou falso. Cada uma delas tem direito a mais uma ajuda ainda. Vamos ver como elas vão se sair. Eu sei que elas estão prestando bastante atenção e agora ainda mais na afirmação que vai aparecer na tela delas. Eu começo com você, Ana. Vamos lá. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Isaías escreveu... Se Isaías escreveu exatamente isso, é verdadeiro. Se não, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Ana. Então, eu vou pedir uma ajuda. Eu acho que é verdadeiro, mas eu não sei se é Isaías que escreveu ou se foi Deus que falou. Ok. Então, eu preciso... O resto está certo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Quem sabe, né? E ela tirou consultores da Escola Bíblica. Não foi nessa semana mesmo que você tirou a ajuda da consultoria da Escola Bíblica, Edna. A Edna não tirou nem um dia. Ela estava... Será que na última? Não vai dar. Mas vamos lá. Mayara Costa está aqui. Assim como os consultores bíblicos da Escola Bíblica da Novo Tempo podem te ajudar. Acesse biblia.com.br ou ligue para o número que aparece na sua tela. Peça ajuda. E com certeza, teremos todo o prazer em te ajudar a compreender mais da Bíblia. Assim como a Mayara ajuda os nossos participantes aqui. Tudo bem, Mayara? Bem-vinda novamente. Tudo bem, André. Olha só. A frase para Ana diz o seguinte. Isaías escreveu. Quando vos disserem, consultai os necromantes. E os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Ela tende a achar que é verdadeira. Ela está em dúvida se Isaías realmente escreveu isso ou se, de repente, ele não escreveu. Enfim, qual é a sua resposta para ela? É verdadeira ou falso? Não, é verdadeira. Isaías escreveu porque era uma prática necromancia antiga, é chamado isso, né? Eles iam atrás de um feiticeiro para que esse feiticeiro contactasse o espírito dos mortos para que eles pudessem revelar para eles o futuro. Quando o futuro era muito incerto para eles, eles aderiam a essas práticas. Pelo menos os povos pagãos e o povo de Israel estavam indo pelo mesmo caminho. Entendi. Então, pelo jeito, é verdadeiro mesmo, ô Ana. Pode confirmar. E a resposta dada pela Ana com a ajuda da Mayara Costa, consultora da Escola Bíblica, está... Correto, é isso mesmo. E essa resposta se encontra em Isaías 8,19. Mayara, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, André. Muito bem, 1.200 pontos para a Ana, 1.300 pontos para a Edna. Olha, apenas 100 pontos separando as duas agora, hein? E falando em separação, tem uma coisa que separa a mim e a você da Terra de Israel. Uma distância muito grande. Mas a gente vai transpor essa distância agora com o pessoal do Viaje Comigo, porque eles levarão o grande vencedor dessa temporada para a Terra Santa. É isso mesmo. O grande vencedor ganha uma viagem para Israel com tudo pago. E quem leva o vencedor para lá é o pessoal do programa Viaje Comigo. e eles vão te levar numa rápida viagem agora para a Terra Santa. O vencedor do Bom de Bíblia dessa temporada vai ganhar uma viagem para Israel e vai viver uma experiência incrível no Muro das Lamentações, esse lugar tão especial para o povo judeu. E você pode viajar junto com ele. Para saber como, entra aí no site do Viaje Comigo, viajecomigo.tour.br e você vai acessar o link Grupo Israel Bom de Bíblia. Espero você, hein? Muito bem, você viajou para Israel, agora você voltou aqui para Jacarei, onde estão os estúdios da Novo Tempo, para mais uma pergunta. E agora para a Edna, afirmação na tela de verdadeiro ou falso para você, Edna. Vamos lá, atenção aos detalhes. Para a Terra que estava aflita, não continuaria a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornaria desprezível a terra de Efraim e Manassés, mas nos últimos, tornaria glorioso o caminho do mar, além da Judéia, Galileia dos Gentios. Se no livro de Isaías diz que isso aqui realmente aconteceu ou aconteceria, isso é verdadeiro. Se tem alguma coisa que não está muito certa, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Edna. Eu acho que é falso. Você acha que é falso? Por quê? É a terra de Zebulon aqui que não aparece. Ah, você acha que não é a terra de Efraim e Manassés, seria Zebulon? É. Ok. Então, vai de falso. Ela acha que é falso porque está faltando uma palavra para ela importante aí, que é Zebulon. Será que é isso mesmo? Pode confirmar, por favor, Edna? E a resposta dada pela Edna está correta. É isso mesmo. Muito bem. 1.400 pontos para a Edna. 1.200 pontos para a Ana. E agora, respira fundo, porque tudo se define na roleta bíblica. Na roleta bíblica, as nossas competidoras terão dois minutos para falar a maior quantidade possível de versos bíblicos de cor. Primeiro, precisa dizer o livro, depois o capítulo, depois o versículo e depois, então, o texto bíblico. Se acertarem tudo isso, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando, elas têm no máximo 5 segundos para começar a falar entre uma e outra. Para dizer quem começa, a gente vai sortear aqui. Tem um cartãozinho dizendo você começa e o outro não foi dessa vez. Eu vou pedir para você, vou embaralhar aqui, vou pedir para você, Ana, tirar para ver se você começa ou se a Edna começa. E ela tirou, pode mostrar. Você começa. Então, a Ana vai começar. Estão prontas? Sim. Respirem fundo. Vamos lá. Dois minutos. Valendo, Ana. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 1 Tessalonicenses 5,16. Regulado já e sempre. Gênesis 9, verso 1. Abençoa o Deus a Noé e seus filhos e lhes disse, se ele fecundes, multiplicai-vos e enchei a terra. 1 Tessalonicenses 5. 5 e 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofre o unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Tessalonicenses 5 e 19. Não apagueis o espírito. Romanos 8,1. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5 e 20. Não desprezeis profecias. Romanos 8,28. Sabemos todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. 1 Tessalonicenses 5 e 21. Julgai todas as coisas, retente o que é bom. Apocalipse 21, vindou-vos o céu e a nova terra, pois primeiro se a primeira terra passar e o mar já não existe. 1 Tessalonicenses 5 e 25. Irmão, orai por nós. Filipenses 4,4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 1 Tessalonicenses 5 e 26. Sadaia todos com ósculo santo. Jó 3,2. Disse Jó. 1 Tessalonicenses 5 e 28. A graça de Jesus Cristo seja convosco. Jó 1,2. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Hebreus 10 e 31. Horrível coisa que ainda amouciou. Apocalipse 22 e 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Hebreus 10 e 35. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Filipenses 4,3. Tudo posso naquele que me fortalece. Hebreus. Acabou o tempo. E esse último verso dito pela Edna não valeu porque o tempo acabou antes que ela terminasse o verso. E a nossa produção analisou todos os versículos ditos por elas. E a situação que a gente tem é a seguinte. A Ana conseguiu falar 11 versos no total. Um a mais do que a Edna, que falou 10 versos. Dos 11 que você falou, Ana, tem dois versos. Só para ajudar você aí de casa a entender, tá? Um dos versos que ela disse que está em Apocalipse 22 e 21, ela não disse amém no final, mas nós consideramos como correto porque algumas versões da Bíblia contêm o amém, né? A graça do Senhor Jesus seja com todos, alguns falam amém, outros não. A Bíblia, por exemplo, não contém um amém, então consideramos como correto. E também você disse um verso de Romanos 8, deixa eu só, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas versões, o versículo 1 e o 2 estão juntos e aí teria continuação. Mas outras, termina o versículo 1 em Cristo Jesus. Como você disse, a Bíblia de Sudoêndrios também termina em Cristo Jesus, o versículo 1. Então também consideramos correto. Então, dos 11 versos ditos por você, os 11 estão certos. E você, Edna, dos 10 versos que você falou, tem um verso que você disse que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 28. Você disse, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Algumas versões contêm o amém, outras não. Você não disse o amém, mas nós também consideramos correto essa porque tem versões que não contêm o amém. E dos 10 versos ditos por você, os 10 estavam corretos. Então, o placar termina assim. A Edna com 2.900 pontos e a Ana com 2.850 pontos. Então, Edna, seja bem-vinda à próxima fase do Bom de Bíblia. E, Ana, olha, foi um prazer ter você aqui no programa. E, olha, você tem uma boa pontuação. De repente, quem sabe você volta aí na repescagem. Você viu, hein? Foi emocionante. Apenas 50 pontos separaram essas duas ao final do programa de hoje. E, olha, semana que vem tem mais conhecimento e muito mais emoção para você aqui no Bom de Bíblia Sudeste. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho